A nona edição do projeto Carinho Não Tem Idade foi realizada neste domingo no Salão de Festas da Paróquia Santa Cruz do Jardim Buscardi. O projeto envolveu diversos colaboradores, sempre com o objetivo de chamar a atenção para os cuidados com a pessoa idosa. O resultado foram momentos de lazer e de muita descontração. Pois é, foi uma manhã inteirinha de festas aqui no Salão Social da Paróquia de Santa Cruz. Estou aqui com a Adriana Gandim, que é presidente do Conselho Municipal do Idoso. E aqui teve de tudo hoje, teve para todos os gostos e para todas as idades, embora a festa seja somente dedicada aos idosos. Boa tarde, que já foi amanhã, foi uma manhã muito gostosa, descontraída, realmente voltada à pessoa idosa. Mas acabaram os familiares trazendo os idosos. Nós temos várias situações aqui, então teve aferição de pressão, tese de glicemia, atividade física, o grupo Paz Lhaçada, tivemos artesanato, um belo café da manhã e também a parte da beleza, que é cabelo, manicure e maquiagem. Eu vou sair daqui agora e vou mostrar para vocês um pouco do setor de saúde que foi montado aqui e também do setor de beleza. Todo ele dedicado à beleza não só dos homens, como também das mulheres. Daqui a pouco eu volto então para conversar, para fechar esse balanço aqui com a presidente do Conselho Municipal do Idoso de Matão. Vamos dar uma volta então aqui pelo salão de festas da paróquia aqui de Santa Cruz. E um setor de saúde inteiro foi montado aqui no projeto Carinho Não Tem Idade. Aqui está tendo aferição de pressão, de glicemia. Estou aqui com essa moça aqui que é da ETEC, que é do curso de enfermagem aqui de Matão, da escola técnica aqui de Matão. Seu nome, querida? Leia. Quais foram os procedimentos que vocês adotaram aqui hoje com relação às pessoas que para cá vieram? Sim. Nós aferimos a pressão dos idosos e também fizemos testes de glicemia neles. Alguma novidade? Ah, sim. Bastante pessoas com pressão alta. E não sabiam? Não. E muitos também, assim, deixam de tomar medicação, né? Com isso a pressão sobe. As pessoas que já sabiam que tinha pressão alta, abandonaram o tratamento e a consequência vem agora. Sim, sim. Pressão alta. Vamos começar com o senhor aqui. O seu nome é? Carlos. Carlos. Carlos, é o seguinte. Você viu que agora mediu a pressão, aferiu a pressão e também vai agora ver a taxa de glicemia. Como é que estão os seus níveis aí? Tá. Eu sou hipertenso. Eu tomo remédio à medicação todo dia, né? Ela falou que a pressão está um pouquinho alta, mas é porque eu parei o carro longe e vim a pé. Mas está mais ou menos, está 15 por 9 e não está tão alta, né? O que você achou da iniciativa, né? Da Secretaria de Bem-Estar Social de Matão em promover esse dia, voltado a essa faixa etária? Eu acho muito bom. Isso é ótimo. Isso é uma coisa que deveria ser sempre pelo menos de seis em seis meses, né? Para o pessoal ficar mais ou menos sabendo do que vai acontecer com ele, né? Legal, então. Eu vou continuar aqui no setor de saúde, montado pelo carinho não tem mais idade. Agora, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, esse senhor aqui. Como é que está a sua glicemia? Como é que está aí a sua pressão? Ah, está boa. Está boa? Acabou de medir? Mediu. Então tá. Continuar aqui agora com a senhora no exato momento em que ela está tirando uma gotícula de sangue para fazer, né, a medição da taxa de glicemia. Pode ver o seu nome, querida? Helena. Helena. Doeu essa picadinha, não? Não, não dói nada. Você achou da iniciativa, né? Está sempre que está aí em promover esse dia especial para essa faixa etária. É muito bom para todas as pessoas. Tá legal. Vamos então aqui acompanhar o resultado? Deve sair logo, logo, logo. Continuam aqui. Ali, terminou o exame ali. Vamos ver a taxa, quando é que deu. Deixou aqui com a enfermeira. Vou conversar com a enfermeira aqui para ver a taxa de glicemia dela. Como é que foi a taxa dela? Está um pouco alta. Alta? Um pouco, bastante. Bastante alta. O que vocês recomendam quando a pessoa vem aqui e vocês atestam que a taxa de glicemia dela está alta? Qual é a recomendação? A gente recomenda ir no médico, né, porque como a gente é enfermeira, a gente não pode dar diagnóstico. A gente recomenda ir no médico e ver o que está causando, porque aqui está alta, alimentação. Não dá para brincar, né? Não, não. Glicemia, jamais. Bom trabalho para vocês aí. Obrigada. Terminando aqui, terminando a nossa participação aqui no setor de saúde, vamos continuar aqui percorrendo para ver quais são os serviços que estão sendo oferecidos aqui nesse domingo, né, do projeto Carinho Não Tem Idade. Pessoal, aqui é o cantinho da beleza, homens e mulheres, né, e até crianças estão passando aqui para dar aquele tapa no visual. Estou aqui com uma das voluntárias do núcleo assistencial Edu Mariani, trabalho bastante importante e você teve aqui hoje uma clientela legal, né? Com certeza. É muito importante fazer esse trabalho, principalmente com os idosos. É gratificante. Quantas pessoas passaram aqui? Mais ou menos. Mais ou menos umas 150 para mais. Para mais. E qual foi o resultado? Positivo. Vou conversar com uma cliente, então, né, está aqui, deixa eu mostrar só um pouquinho, não terminou ainda, mas vai ficar mais bonito ainda, né? O que você achou da iniciativa de ter esse dia especial, né, para a beleza não só do homem, como da mulher, e voltado principalmente para essa faixa etária? Olha, e essa iniciativa aqui é muito importante, já há algum tempo que esse pessoal vem fazendo esse trabalho maravilhoso. Eu ainda não estou na faixa do idoso, estou na melhor idade. Pré. Eu sou a pré, pré, isso mesmo. Mas isso daqui é uma coisa maravilhosa, uma coisa muito maravilhosa. Eu estou com a minha mãe ali cortando o cabelo e aproveitei para também dar um tapinha aqui na minha beleza. Domingão mesmo? Com certeza. Pessoal, nós acompanhamos, então, um pouco das atividades, foram muitas, né, mas podemos mostrar um pouco das atividades que houve aqui no Salão de Festas da Paróquia de Santa Cruz. Agora, para desfechar, né, estou aqui de volta com a presidente do Conselho Municipal do Idoso de Matão para fazer, fechar o balanço, né, de como foi esse dia. Sim, olha, foi uma manhã muito proveitosa. Nós fizemos um balanço mais ou menos de 180 a 200 pessoas participantes. Todas elas ganharam brinde e sem contar a atração desse ano que foi o mágico, né, nós tivemos o mágico aqui e foi sensacional. E teve aqui o grupo, né, Palha Sassada, isso, né? Isso, o grupo Palha Sassada que está todo ano com a gente, né, a área da enfermagem, olha isso. Olha, até ganhei um nariz, né, olha aí, ó. Eu já tenho um nariz avantajado, eu ganhei um mais avantajado e vermelho agora, né. Perguntar para vocês o que vocês acharam, né, de ter participado desse dia aqui junto com os avós e as vovós, né, que já aqui essa semana foi comemorado o dia deles. Muito gratificante, uma delícia, maravilhoso. Então tá, eu queria encerrar então, né, com uma mensagem de vocês, se vocês puderem fazer, né, uma mensagem em grupo para o dia dos vovós e o dia das vovós, que foi comemorado hoje aqui com esse projeto Carinho Não Tem Idade no Salão Social de Festas aqui da Paróquia de Santa Cruz. É com vocês agora, pessoal do Paz e Lha Sassada. Seja feliz!